E a gente se vê, menina dojão, era do tempo que a gente se olhava, menina dojão E a gente se vê, menina dojão, era do tempo que a gente se olhava, menina dojão E que eu ficava com oでしょう, menina dojão, menina dojão, menina dojão, menina dojão, menina dojão